Fael detona, sai da frente que é pedrada Eu sei que tu é linda, mas sei, tem outras mais ainda Prioridade é sua, só quando eu tô na rua Sempre que ela me vê com outra novinha sua O processo dela é lento, mas se falar de sexo não tem mistério Tudo que eu mais quero é me entregar Tudo que eu mais quero é por você me apaixonar Um compromisso, não vale a pena, eu te digo Que elas sentam rebolando na piroca dos amigos Fael detona, sai da frente que é pedrada Eu sei que tu é linda, mas sei, tem outras mais ainda Prioridade é sua, só quando eu tô na rua Sempre que ela me vê com outra novinha sua O processo dela é lento, mas se falar de sexo não tem mistério Tudo que eu mais quero é me entregar Tudo que eu mais quero é por você me apaixonar O compromisso, não vale a pena, eu te digo Que elas sentam rebolando na piroca dos amigos E a rede de L6 Fael detona, sai da frente que é pedrada